Quem nunca passou por um relacionamento assim? O passado é palavra de luxo, nesse seu vocabulário sujo Me irrito e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar assim, você fica nervosa Entra em minha frente e diz que não sou nem besta de sair E depois já ouvi tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois já ouvi tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Você briga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar Desbobagem de cair o queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, nesse seu vocabulário sujo Me irrita e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar assim, você fica nervosa Entra em minha frente e diz que não sou nem besta de sair E depois já ouvi tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois já ouvi tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vou ver aí, Gabriel, é, fica boa demais da conta, tá doido? Bão demais